Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vlog. Nós estamos no bairro Aviação, aqui na cidade de Praia Grande. Tem esse monumento aqui que faz referência ao bairro, à praia. O vlog de hoje vai ser aqui nesse trechinho. A gente vai mostrar esse trecho aqui da praia. Vamos lá! A gente vai mostrar esse trecho aqui. 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 É isso aí pessoal, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Valeu! Tchau!